Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica maravilhosa de como disossar um frango. Sei que muitas pessoas devem estar perguntando, ah é muito fácil. Com certeza gente, é muito fácil. Só que depois que eu vi, eu aprendi e tem algumas mães que não precisa estar cortando, pipocando, igual eu faço mesmo, o frango, para deixar ele inteirinho, principalmente quando a gente for assar ele. Na verdade não é eu que estou cortando, eu filmei e gostei muito assim das dicas que ele deu, porque ele trabalha no figurífico, então ele mostrou para a gente como que eles fazem lá e o que usa para fazer salsicha de frango. Gente, vocês vão ficar igual eu fiquei, sabe? Eu falei assim, é isso aí que faz salsicha de frango, gente? É muito legal. Então espero muito que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Facilho, né gente? É uma dica assim que ajuda a gente, a gente não precisa ficar estraçalhando tudo frango porque eu sou muito de gastrada. Então pra não tá fazendo coisas erradas, eu vou muito e compro ele já picado, sabe o frango. Mas depois que eu vi ele cortando, Peguei já algumas maninhas Aprendi muitas coisas Então aprendi também a tirar O peito assim do frango inteiro É muito legal Então quando a gente coloca em prática Nossa, fácil, nossa, é muito fácil Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo